Meu Jesus, não para, para brincadeira Parou aqui, parou aqui Hoje o mês que parou aqui pra te ouvir Parou aqui, parou aqui Mandei-me para, milagre escondido Parou aqui, parou aqui Hoje o mês que parou aqui pra te ouvir Parou aqui, parou aqui Parou aqui, parou aqui Milagre escondido, um almoço de mim Ele parou aqui, parou aqui 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL